Nós estamos em Niterói, onde acabamos de realizar aqui o Congresso Estadual do PPS do Estado do Rio de Janeiro. É uma oportunidade muito rica, porque foi aqui que surgiu em 1922 o Partido Comunista Brasileiro, do qual nós somos hereditários. O Partido Comunista que tem Astrogildo Pereira, um dos seus principais intelectuais e um dos mais ricos patrimônios culturais que nós temos até hoje que aproveitar e aproveitar muito bem. Eu acredito que aqui, em Niterói, onde nós nascemos, nós podemos reconstruir o nosso futuro. E o nosso futuro passa por termos autonomia, por termos independência, por termos formação dos nossos quadros, por termos uma nova plataforma centrada na ética, na defesa da natureza, na democracia, justiça e equidade. E eu tenho certeza que se Astrogildo estivesse aqui junto a nós, fisicamente, como está espiritualmente, ele estaria de acordo 100% com o que nós estamos propondo. Porque ele era ousado, ele foi inovador e ele nos preside com a sua disposição de luta e a sua capacidade de reflexão a construir um PPS cada vez melhor, cada vez maior. E aí, moleque, você quer ir comigo?